A Boticama cresceu um montão, olha só, ela era metade que ela é hoje. Limão Taiti, bateram as fomegas aqui, levaram todas as florezinhas que já tinha. Ia dar limão esse ano já, limão, 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 minha nogueira começou a florescer. O que eu tenho que cortar é se o eucalibre está do lado vizinho, né? Vamos ver o que que tem, pitanga, pitanga, pitanga plantelos, monstro. Um avocado, mais um avocado aqui, palmeira aqui deve ter uns 10 anos, volta uma ainda. Abacate, pitanga, limão, limão caindo, goiaba, ou melhor goiaba, 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 outro pezinho da Boticama. A Boticama gosta da água, né? Essa aqui vai se dar bem, porque aqui imposta a água. Também vai crescer bastante. O Joni, sujo de mundo. Vai ver água ali, vai na água da nossa. Pior que Golden, cara, não pode ver uma aguinha que tem que entrar dentro, olha. Olha quanta limão aqui. E eu tiro um monte. Medião. E a Fox, bonitinha. Pitanga, pitanga, pitanga. O que não falta aqui é pede pitanga. Nem uma produta. Então, olha aí. Mamão aqui. Pede todo dia, mamão, viu? O Ibalgo quebrou, certo? O coqueiro tava ficando grande, viu? Ele vai nascer. Atravessar. Bom, pelo menos aqui tem bastante pasta agora no verão pra ele, né? E não vai passar a fundo. Aquele bonitão, ó. Aquele bonitão, ó. Opa. Vamos ver. Aquele bonitinho, ó. E o bonitinho aqui. Meu bull terrier com beagle. Olha o que que saiu. Que maldade que fizeram com ele. Cruzar um bull terrier com um beagle. Cerquinha que eu fiz aqui pro Ibalgo poder passar aqui embaixo. Aqui nasceu o grão. Muito bom. Deitar de pé. E já já refido a cerca. E ali vem o meu texugo do mel. Olha o meu texuguinho aí. E ali tá. Esse é o rio Passo Fundo. E ali, ó. Vem o riacho Santo Antônio aqui. Junto aqui no Passo Fundo. Exatamente aqui. Então eu vou... Passear. Cansei de ficar por aqui. Mas o bom é que... Mas o bom é que... Nasceu bastante... Passear aqui do Cavalinho. Aliás, já tá na hora de eu... Não. Não consigo. Tá na hora de começar a plantar mais coisa de verão. E eu já plantei. Não vou plantar de novo. Aqui, ó. E os dentes virem aqui. Olha o aterro daquele cara. Olha a altura que tá. Quero ver o que ele vai fazer quando chegar na divisa. e agora? não sou saudade mas... não estou aqui eu quero não dar uma coisa aqui, acho que não vou chegar a gente vai chegar perto daquele não vai dar uma outra não vou colocar no bureco não não vou colocar e a pega-o e o pega-o A veia do grandão ali que eu esqueci, né? Aqui eu dei uma limpa, eu tirei toda as mamonas que tinha por aqui, ó. Só ficou pastinha. Isso é bom, né? Solamente posto. Ó, suja os mundos. Esses buracos aqui eu não tirei terra. Ó, deu bonita, ó. Ó, bonita, ó. E o bonitinho. É, bonitinho. Ó, tu fica aqui. Vamos tirar esse galo daqui. Opa! Vamos tirar o galo. Ó, bonitão. Todo suja, meu pequenininho. O bonitão e o bonitinho. Ó. O bonitinho. Ó. 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 Ó.